É muito bom. Vamos lá, o segundo lugar do Croix já foi, né? Já foi, agora só tem o meu primeiro. Então, não, é, vamos pular, né? É o meu primeiro agora. Então vem pra mim, né? Que volta tudo pro meu primeiro e que, Croix, se o meu primeiro lugar não for igual o seu... Não, você já me deu uma dessas. Não, é impossível isso aqui. Não, não, não. Esse aqui... Esse, beleza, mas teve uma outra que você me decepcionou. Uou! Esqueci. Eu sei, vai lá. Tá bom, agora, esse aqui, ó, esse aqui, no jogo de jogos índia, roubou, né? O cara me bota Minecraft no... É verdade, é verdade. Eu botei, porque eu não sou cínico a esse ponto. Mas eu sabia que você ia falar do Minecraft. É verdade. Não, mas é óbvio, né? O cara roubou. Bom, mas se for o mesmo, já vamos abrir os nossos. Vamos abrir os dois. Não tem como, olha, vamos lá, gente. Todo mundo aqui do chat, vamos lá. Se não for o Croix, ele é feito. Não, não, não. Eu vou perguntar primeiro no chat. Vou perguntar primeiro no chat. Qual você acha que o jogo espacial número um, meu, é do Croix? Vamos falar junto no 3? Não, calma. A gente não combinou. Não combinamos. Eu quero ver o que o chat vai dizer primeiro. Tem certeza que é o mesmo? Eu tenho certeza. do Croix. Se for, acabou. Não é possível. Até eu tenho certeza. Se for, acabou. 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 Eu não faço mais. Até eu tenho certeza. Se não for, você é um clone do Croix. Você realmente. Ó, a galera do chat acertou. Já acertaram? Já acertaram. Já acertaram. Então vamos lá, Croix. Conta até 3 vocês. Conta o Fênix até o 3, vai lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Destiny, claro. Muito que tem que ser. Pelo amor de Deus, rapaziada. Colocou 2 ali, mas é até. É o mundo zero também, né? Pelo amor de Deus. É o mundo zero, é. Destiny é o melhor jogo espacial da história da humanidade. Mas disparado. E quem não concorda com isso? É hater. É hater. É só isso. De fato, eu não joguei. Eu não joguei também. Eu não joguei. Claro. Olha só. Não, porque o Destiny é fantasia, certo? Não é um jogo... É fantasia. É tudo no espaço. E é um dos melhores jogos que eu joguei em minha vida, fora espacial. É. Certo? É, no geral. No geral, o Destiny é um jogo, obviamente, que a experiência perfeita vai ser com seus amigos, é óbvio. É um dos melhores FPS já feitos em todos os tempos, pra começar também. A gameplay é feita pela Band, né? A gameplay do Destiny é uma das melhores coisas que existe, né? Ah, é uma delícia. É todo o design, toda a história, toda a ideia, tudo. E assim, até hoje, pra mim, Destiny 2 ainda é a melhor experiência multiplayer que eu tive na minha vida. Então é um jogo muito especial, né? É um daqueles jogos que foi o único jogo que eu fiz uma live 24 horas sem parar, né? 24 horas? Foi, fizemos uma live de 24 horas. Quando o lançamento desse aí... Esse amigo nosso, só pra você entender o grau... Porque vocês jogavam um? Jogavam um já. Esse amigo nosso, só pra vocês terem uma ideia do nível de cracudo, esse amigo nosso, o Arma X, ou o Sérgio, quando deu umas 9 horas de live, ele ficou durante a live doente. Que tá doente, é. Ele tomou remédio e melhorou durante a live. No tempo da live. Ele tomou durante a live. Foi, foi. Foi a luz, ele jogou a luz e a gente se recuperou. E assim, cara, tem muitas coisas que a galera não entende o porquê que a gente valoriza tanto o Destiny. É assim, pra mim, é a melhor experiência, Sérgio, online com amigos que eu já tive. Jogando qualquer tipo de jogo. Porque assim, a experiência de você entrar numa raid às cegas, sem ver vídeo nenhum, e descobrir o que tem que fazer em cada raid, a gente fez isso às cegas, não existe nada igual a uma cooperação de raid do Destiny. Porque é um sistema com seis engrenagens. Se uma não funciona, não se dá pra fazer. É que depois apareceu uns caras viciados aí e começaram a assolar algumas raids. Mas esse jogo, Sérgio, ele consegue, cara, você ter uma eficácia tão grande no co-op, cara. A experiência de você precisar do seu amigo pra absolutamente tudo numa raid é absurda. A parada de você fazer as varreduras, a parada de você fazer os eventos, né, os contratos. Tudo é melhor fazer com amigos. E assim, esse jogo tem uma lore muito especial, esse jogo tem um design, um visual, assim, incrível. É incrível, é lindo demais. E fora também as classes, né, dos personagens, cada um tinha uma e tal. Cara, esse jogo é a essência do que pra mim é um jogo bem feito de se jogar Call of Duty. Pois é, e assim, a gente, o que acontece, o Destiny é o tipo de jogo que, assim, eu, o Cross, a gente parou de jogar isso aí porque senão a gente não jogava outra coisa, pô. Não é mesmo? Sem sacanagem. Se o Destiny, tá, se o Destiny fosse um jogo que virava muito, tipo assim, é que, de novo, o jogo de passeio não é muito popular aqui no Brasil, mas se fosse um jogo que a gente conseguisse manter público absurdo, a gente só ia jogar isso aí, cara. Eu não ia jogar outra coisa. É o bagulho que consome esse nível. Fizeram muito vídeo. A gente fez muito vídeo, muito live. A gente fez mais live, né? Cara, eu lembro que quando o seu Destiny a gente fez uma live em 24 horas, uma semana seguinte a gente fez mais uma de 20. Cara, ficou de maluco. E esse é o tipo de, todo criador de conteúdo já passou por isso, Serjão. Às vezes você gosta muito de um jogo, só que a galera não gosta de ver. É. E aí você fica, puta, mano, não, 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 tá. Comigo com um Dota, cara. E isso, tá vendo? E isso é uma coisa que o Dava fala de, por exemplo, jogo espacial, eu posso cravar isso no Destiny. A comunidade de Destiny lá fora é gigante. Gigante. Tem cara, tem um tal de Gotalion, né, Zero, o nome dele? Gotalion. Esse cara bota 20. O Dato. Esses caras botam 20, 30 mil pessoas assistindo o Destiny em dia de atualização. Destiny, cara. Não, não, dia de atualização vai pra 100, moleque. Então, aqui, aqui, nunca, nenhuma, pode ser o lançamento. Mas aquele negócio, né, espacial, futurista, pô. O Brasil, o Brasil não pega. Não sei, eu nem sabia disso, cara. É uma coisa, hein. E assim, a gameplay falou o seguinte. Presta atenção no comentário dele. Destiny, mesmo se passando no espaço, não considera jogo espacial. Não faz sentido. Caralho. Perfeito. Beleza, então. Bem colocado. Ok, vai me avisando. Só espaço, pô. Bem colocado. Vai me avisando aí, amigo. Mas é o seguinte, cara. Pô, é cada uma, né, Sérgio? É porque eu não sei se ele tá considerando espaço só dos humanos, entendeu? Peraí, peraí. Não sei. Em nenhuma ocasião faz sentido o que ele acabou de falar. Não, o bom é que ele falou, mesmo passando espaço... Não é jogo espacial. Não é, cara. Como assim, Réio? Que ideia. Até esqueci o cara. Não, lembrei. A gameplay desse jogo, ela é uma delícia, assim, no PC e também no controle, cara. Isso é doideira. Isso é foda. Sabe quem só consegue fazer isso? A Activision com o COD. É. Consegue fazer bem no PC e bem no controle. E a Band repete. Da Band, não tem uns caras que trabalham no COD também? Onde de dia? Não. No Halo. Não, no Halo. Eles fizeram os melhores Halos da Band. Na verdade, quando eles fizeram o Halo, foi ali que virou a FPS pra console. É, o Halo foi o FPS de console. Sim, o Destiny, na verdade, o 1, ele não saiu pra PC. No lançamento. E nem o 2. Olha que loucura. O 1 saiu e a gente começou a jogar no console. E aí, porra, foda, não sei o que. Quando saiu o 2, a gente... Aí nem sabia, se não me engano, a data que ia sair pra PC. Depois saiu pra PC. O 2, a gente jogou no console. Só que, o que acontece? Quando o 2 saiu pro console, a gente já tava caracudo no Destiny e no PC. Que é muito melhor. Olha, FPS e tal. Saiu o 2 pra console, a gente não aguentou esperar. Jogamos o console. Quando saiu pra PC, a gente começou do zero no PC. E jogamos de novo. Cara, é doideira esse jogo. Não tinha a cross save? Na época, não, né? Hoje deve ter, mas na época não tinha. Eu lembro até hoje eu abrindo o primeiro Destiny. Aí você aparece, Zera. Isso. E a primeira imagem que você tem do jogo é você em frente àquele navio gigante com um monte de carro, né? É, o Cosmódromo, né? Um monte de carro, carro comido. E essa DLC, a gente começa lá de novo, é muito foda. Essa última que saiu é insano. Meu Deus do céu. Então, ó. Mas vocês jogam ainda? Não, é que saiu a DLC agora que conclui toda a história do Destiny 1 e do 2. Aí eu joguei esse aí, o Zera também. É muito foda, pô. Muito foda. Ó, eu fico zoando vocês aqui por causa do Destiny. O Zavala é um merda. Mas! Mas! Eu só fico zoando porque o Destiny é um jogo que se eu jogasse eu ia viciar muito. Ia gostar. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque ele tem um esquema que eu já falei pra vocês. Eu amo Borderlands. Ah, você ia gostar muito. E ele tem um pouco de pegada de Borderlands de Looter Shooter, né? Sim. Você pega muito loot e tal. O outro ponto dele é espacial. Eu adoro. Outro ponto, a gameplay dele parece muito gostosa, né? Muito gostosa. Multiplayer. Cara, eu ia viciar nesse jogo. Com certeza. Não tem como. E aí eu prefiro ficar longe, entendeu? Um dia vai chegar a hora que eu jogue esse jogo. Cara, não só as armas, os equipamentos, as habilidades. Cara, é sacanagem. Pô, esse é um jogo... E hoje, eu acho que pra entrar é de graça, não é? É gratuito. É um jogo de nível de qualidade muito alto, tá ligado? Muito alto. Eu lembro, a gente tinha crítica pro Destiny também, mas é aquela crítica de cracudo. 500 horas de jogo, a gente tá criticando o... Ah, e era crítica pro servidor. Era crítica, sabe? Coisas técnicas. Não, os decaídos realmente, deixa o saco. Claro que tem crítica, óbvio que tem. Mas não adianta. A experiência do Destiny é algo que marcou muito a gente, né? A gente como... Co-op não tem igual pra mim. E a gente como amigo também, por isso é foda. Hã? No PC, qual a plataforma dele? Agora sim, ele ficou um tempo na da Blizzard, é, Battle. Porque era da Activision, a band comprou a franquia da Activision. Ah, legal. E saiu. E aí eles estão independentes. Mas agora a Band é da Sony. Mas não mudou nada do PC, né? Agora a Band é da Sony, mas não mudou nada do PC, não. Mas o que você falou, da Epic ou Zero? Não, mas não importa. Claro que importa. É exclusivo da Epic? Não. Então não importa. Se for assim, a Steam não tem que existir. Ué. A Steam tem dois jogos dela só. Não, caceta. E olha lá. Tem um dos jogos da vida de vocês, o Dash, né? Espacial, né? Espacial e no geral. É um dos jogos que marcou muito. Não tenho dúvida nenhuma. É a melhor experiência de multiplayer que eu tive na minha vida tranquilamente. É. Porque uma live, ô Sergão, você sabe bem como é. Pra você fazer qualquer coisa na sua vida, 24 horas seguidas, é porque você gosta demais daquilo, cara. Pois é. Entende? Então assim, é muito especial realmente. E assim, são poucos jogos que invocam isso na gente. É. Só? Eu sei dizer isso. Porque cara, eu não me lembro o outro jogo que eu joguei tantas horas seguidas. Eu fiz, ó, vou falar um. São poucos jogos na vida. Elden Ring, eu fiz na época que lançou 17 horas seguidas na Twitch. Então, não chega em 24, né? Não chega em 24. Eu pensei outros jogos que eu joguei por aí, mas 24, cara. Mas vocês fizeram no Twitch ou no YouTube? Na época foi Twitch. Foi. Foi Twitch. É. Tinha um amigo nosso, tinha, não, ele tava vivo. Tem um amigo nosso que jogava com a gente também, Sergão. Porque ele mora no Japão, que é o Sinks. É, o Sinks. O Dava pegava, ligava pra ele às 4 da manhã lá. Porque aqui era 4 horas da tarde. Não é? Pra ele era... Ou seja, pra ele da tarde, a hora que vocês acordam... Não. A hora da live. Eu tô dando 4 horas da tarde, mas não era exatamente isso não. Mas pra ele lá era um horário nada a ver. E cara, a gente metia bronca. A raid que mais marcou a gente foi a do Carlinhos, né? Foi a do Carlos, é. A do Carlos. Que foi muito foda. Mas cara, esse jogo é muito foda. É, porque o que acontece, a raid, ela tem um jeito... Você tem que descobrir como é que você faz as coisas. Não tem... E a gente jogou a do Carlos, foi a primeira que a gente jogou, que a gente jogou no lançamento. Então ninguém sabia nada no mundo. É. Ninguém sabia nada no mundo como resolver. Legal. E você ia, cada passo, todo mundo ali, tentando descobrir. E a gente... Óbvio que tinha os gringos lá falando. Os gringos que são amigos dos dev, né? Isso. Que descobriam. Isso, é. Descobriam como fazer. Eles não jogam antes, será? Ah, sei lá. Sei lá. Fala que não. Mas essa história aí é aquela história dos canais que são de troféu e platina. Os caras, velho, antes do lançamento já tem tudo. Esses caras tem as informações. Agora tem uma informação, viu? Ô, Sérgio Al, e você principalmente. Nem no GTA fizemos live de 24 horas. Nem no GTA. Nem no GTA. Nem no GTA. Isso é doido, cara. Isso é muito doido. Estamos esperando o 6, né? É, vamos ver o 6. Eu tô fazendo pós-graduação 6 agora, né? Não, agora, né? E um dos professores da pós, é o Carlão, abraço o Carlão. Ele é viciado em Destiny. Mas assim, viciado muito. Tipo o Zero, assim. Até hoje joga sem parar. E ele fala, cara, que é um negócio que vicia mesmo. Ele não consegue parar de jogar nunca. É porque você tá constantemente evoluindo, né? Que eu e o Davo, a gente migrou pra outras paradas. Mas o Destiny... Até hoje os caras tão lá, cara, com a luz, né? Que é a parada aí, é o up do jogo. É uma luz infinita. E toda temporada, o Zero, eles dão uma resetada, não é isso? Dão uma resetada. Ou então eles trazem a galera pro nível... Tem, ele tem essas atualizações, tipo o Fortnite e tal. Tem, tem. Tem um reset semanal. Tem um reset semanal, né? É um reset, tipo, do wipe do servidor? É, o wipe e reset as missões. Entendi. Não, mas não seu boneco. Reseta as missões e você pode fazer de novo. Ah, você pode fazer de novo. Ah, tá. O negócio é que assim... Nossa, é muito jogo de caracudo, né? É, é. Porque ele tem todos os elementos pra você viciar. Era mais caracudo. Era mais caracudo. Olha só, olha... Presta atenção que eu vou te falar o que a gente fazia em Destiny 1. O loot desse jogo, antigamente... E eu preferia assim, tá, Vero? Eu preferia como era antigamente. Como é que era antigamente? Eu não sei porque eles mudaram, talvez tenha algum motivo. Não, com certeza tem algum motivo. Mas como é que era? Você matava os bichos e eles dropavam um negócio que chamava engrama. Que era... Bota aí, bota aí a imagem do engrama aí. Ah, uma delícia aquilo. Bota aí, pega a loot cave. Pega aí a imagem da loot cave. Que que é loot cave? Que era tipo um octógono, sei lá, um hexágono, sei lá, uma forma colorida. Ah, o loot... Ah, não. Então, vai lá. Aí o engrama dropava e ele vinha com uma cor. Azul, verde, roxo ou amarelo, certo? Sim, sim. Esse engrama você pegava era engrama, não sei o que. Você não sabia o que tinha ali dentro. Era cartinha de Pokémon, pô. Você tinha que... Aí você ia pras missões e pros planetas, coletava um monte. E chegava no cara que revelava o que era. Ah, o cara brilhava. E aí... O cara brilhava. O Rahol. Hã? O Rahol, então. E aí você ia fazendo missões coletando essa merda e tal. E quando viu roxo, era o lendário. Quando viu o amarelo, caralho, viu o amarelo? Era o mais alto. E tu ficava maluco. Mas o drop disso era muito baixo de vinho. Aham. Então, esse era o tesão. Você pegava... Fazia a quest, pegava um monte dessa porra. Ia lá no cara e começava a revelar o que era. Que era pra ver se tinha coisa que era melhor que a sua e tal. Aham. Só que no primeiro tinha um probleminha. Que todo mundo reclamava. Que o drop rate dessa porra era muito pequeno. Muito pequeno. Então o povo descobriu... Isso aí é da Loot Cave? É. Então o povo descobriu, no Destiny... Nossa, isso aí era incrível. Tinha essa caverna. Era um bug, tá? Que a gente ficava... Isso aí não é certo, tá? Ah, você ficava farmando aí. Ficava reformando aí. A gente ficava farmando em grama aí. Era incrível. É isso aí mesmo. E a gente ficava todo mundo fora ali conversando e atirando nos caras. Horas. E aí a gente ficava atirando. Não vi que tinha Loot Cave. Depois de um tempo a gente ia lá e pegava a monstra. Coletava a porrada. E essa época era eu, você, Arma X e Bruno Gameplay. Exatamente. Ficar pegando os em grama pra não buscar ainda. Isso aí nem é. Isso aí já é outra coisa. É. Isso aí é a missão T12 fazer referência. Fazer referência a Loot Cave. Mas não é isso. No primeiro a gente ficava lá e tal. Então o vício era isso, né? Você ficar coletando os em grama. E tinha uma coisa de cartinha. Que você queria ficar fazendo loot pra liberar essas coisas. Pra liberar os equipamentos. Era essa caverna aí. A gente ficava de fora atirando nela. Atirando, atirando, atirando. E aí depois ia lá pegar o monte. E aí ia embora e tal. Cara, era... Bruno Gameplay muito bom. Bruno Gameplay. Tem muito bom com vocês. Bruno Gameplay. Bruno é demais. Pois é. Mas porra é isso. Ainda bem, hein, cara. Você não me decepcionou. Da outra vez você me decepcionou. Não, jamais. Como assim? Jogo espacial no T-Dash não existe, pô. Apesar de ter uns cretinos falando. Ah, isso não é espacial. Toda hora você pega a nave e vai pra tudo quanto é planeta. Atravessa espaço, mas não é espacial não, pô. É espacial, eu não sei. Ele não gosta de destra. 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 Que nem esse ruivão da época. O FIFA é especial, porque tem um alienígena lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, Sergião. Sergião. Seu top 1. Meu top 1, cara. Então, meu, pra quem não tá sabendo, eu tô fazendo no nível...